Olá amigos, aqui já é bem de tardezinha, só hoje eu resolvi dar uma geral aqui, tirar um pouco das folhas que estavam no quintal, tinha muita folha no chão, muita bagunça, ainda tem algumas coisinhas ainda que falta tirar, mas a parte maior eu consegui limpar graças a Deus, tinha muita folha mesmo, fiquei uma semana sem racelar o quintal, como aqui tem muita árvore grande, o chão sujou todo, na verdade estava tudo cheio de folhas, vou mostrar para vocês um pouco dos montes, onde eu amontoei as palhas para queimar, aqui é um deles, ainda nem queimou tudo, esse monte de folha estava muito grande, olha lá na frente tem outro, só vem a fumacinha subindo, e tem gente que fala, até minha mãe mesmo fala para eu não tirar as folhas surdas do quintal, mas não adianta gente, aonde tem ave a gente cria ave, quanto mais limpo for o lugar, melhor é porque elas ficam mais saudáveis, não é bom deixar muita folha, muita coisa não, porque muita sujeira ou muita lama no quintal, porque acaba adoecendo as aves, as folhas nem tanto, mas muita folha pode acumular algum bicho, escorpião, alguma coisa aí embaixo, que a gente pode não ver, então eu prefiro estar queimando as folhas sujinho, e deixando o quintal bem limpinho, pessoal, aqui está muito barulho, é porque eu estou com essa, essa tampinha com milho aqui, eles estão querendo e estão gritando, olha só gente, o que vocês estão vendo de diferente nessa imagem aí, está vendo, o que está diferente aqui, isso mesmo, as duas patinhas são diferentes, aquela ali é novinha, essa aqui já é adulta, está vendo, olha a cor dela, que bonita, bem interessante, eu creio que ela tem um pouco de chocolate, que ela tem umas peninhas marrom, mas ela é tipo cinza, mesclada com outra cor, aqui, os patos que tem aqui, na verdade foi um casal que a gente comprou, aqueles dois pretos, e os patinhos todos são filhotes deles, gente, aí para, igual no caso, a gente comprou esse patão aqui, e a pata preta, que é a companheira dele, e todos os patinhos que nasceram, são filhos deles dois juntos, aí eu falei com o meu pai, falei, pai, esses patos estão muito aparentados, aqui o filho dele aqui, está vendo, igualzinho ele, esses patos estão muito aparentados, e é bom a gente arrumar um pato diferente, ou trocar algumas patas nas patas de outra pessoa, para dar um choque sanguíneo aqui, e foi o que aconteceu, a gente pegou duas patas e trocou duas patas aqui de casa, nessa pata aqui, e na patinha ali, que é mais jovem, para dar um choque sanguíneo, essa daqui está bem pequenininha, porque é novinha, mas a outra ainda está, eu creio que logo ela vai começar a botar, vai iniciar por si, esse daqui pessoal, é o parreco, que é o filho de marreco com o pato, que nasceu aqui, está vendo como ele já está grandão, ele é um macho, olha só o tamanho dele, para o tamanho do marreco, ele é bem maior do que o marreco, está bem bonito, deixa eu jogar o milho aqui, porque ele só está indo para frente, eu quero que ele pare um pouquinho para eu filmar, olha que graça, que graça quer dizer, olha que boniteza ele, diferente né, parece um pato, parece um marreco, é diferente, mas é bonito gente, olha só, os pezinhos dele amarelinhos, e ele com a cor toda escura, quase preto, e os pezinhos bem amarelos, as galinhas de angola continuam aqui, algumas no puleiro, algumas no chão, e aquele negócio, como eu já dei uma limpada no quintal, amanhã eu vou ver como eu vou estar em casa amanhã, hoje é tudo também, vou dar um jeito de soltar elas, se não sair pessoal, vou soltar, se não sair eu vou deixar elas soltas, para ver se elas iniciar a postura mais rápido, se eu soltar e elas saírem do lado de fora, eu vou ter que pegar elas e prender de novo, mas eu creio que não vai sair não, porque ficou muito pouco, antes tinha muito, agora tem pouquinha, e a galinha da angola é assim, quanto maior a quantidade, mais longe elas vão ir, elas querem andar para longe, e quando a quantidade é pouca, elas não andam muito não, e o que faz as angolas andar é ter muito macho na criação, e antes tinha quase oito machos aqui, e o macho é assim, como ele quer dominar as fêmeas, cada um quer levar uma para um lado, para ele separar as fêmeas para ele, no caso, e agora só tem três machos, dois pretos, e o lavanda que está solto, que eu deixei, ali estão alguns marrecos, ficando a cara naquela panela de água ali, e agora gente, o que eu vou fazer, eu vou é, está na hora de eu guardar os gancinhos, que eu desci eles, coloquei eles no cercadinho ali, como já está muito tarde, eu vou ter que ir lá, colocar eles para dentro de casa de novo, porque eu não deixo os gancinhos dormir no relento ali não, porque eu tenho medo de bicho mexer com eles. Olha só gente, eles estão aqui, está vendo, já molhou um pouquinho, já molharam esses chão todinho aqui, porque eles estão crescendo, então eles estão fazendo muita baguncinha, é por isso que os gancinhos, quando tomam um certo tamanho, a gente não pode deixar no lugar muito fechado, porque a bagunça é demais, é igual o marreco, eles gostam de mexer muito na panela de água, e acabam fazendo muita bagunça mesmo, muita bagunça, olha que gracinha, quando eu vou pegar eles de manhã lá, eles são aquela coisa mais linda, que as canas de hoje estão sequinhas, aí estão, é muito bonitinho de olhar quando está pequenininho, quando está sequinho, desculpa, mas depois que ele se molha, gente, aí fica difícil, porque não fica muito bonitinho molhado não, tá? Aqui o gancinho buff, vem cá meu filho, olha só gente, já está nascendo peninha, vou filmar aqui para vocês aí de pertinho, olha as peninhas cinzas, está vendo? Que gracinha, você vai ficar focado direitinho, as penas dele ou dela, não sei se é mágica, se é fena, já estão ficando cinza, e realmente é um gancinho buff, graças a Deus, deu certo, e coisa mais linda, vou outra ali, puxando, fazendo ar, tem um sombrito ali, está vendo? Aquele ali é o mais brazinho da turma, que belice com a mão da gente. Pessoal, como vocês podem ter reparado, esse ano não nasceu nenhum ganso matizado, o ganso matizado é a mistura do ganso branco com o pardo, que ele nasceu do pintadinho, esse ano aqui não nasceu, é porque ano passado também tinha um ganso macho matizado aqui, eu acho que os gancinhos que estavam nascendo eram filhos dele, porque só foi eu tirar ele, não nasceu mais. Esse ano nasceu muito ganso branco aqui, a maioria que está nascendo é todo branco, não sei porquê. Olha, olha só, nessa sombrita e água, eu não consigo nem falar, porque o barulho é demais. Então é isso, meus amigos, eu vou encerrar o vídeo por aqui, já está dando a noite, eu tenho que guardar eles lá em casa, eles não dormem aqui, como eu falei para vocês, até porque, gente, aqui não tem telhado aqui, só tem o telhete aqui, o sombrite, e não tem a ter. Aí se chover à noite, eles se molham todos, e também pode vir algum bicho aqui, mexer com eles, algum cachorro, algum gambá, então não pode, porque eles são criancinhas ainda. Ah, pessoal, aí fora esses daqui, tem mais cinco gansos que estão lá em casa ainda. Então, aqui tem nove, lá tem cinco. Fora os que estão para nascer, eles amam mexer no meu pé. Uma gracinha, né? Então é isso, meus queridos, obrigado por vocês estarem me acompanhando, um abraço a cada um de vocês, e até o próximo vídeo, pessoal.